Ah, voltei pessoal, estou usando agora o próprio notebook para fazer a live, peço desculpas aí, tivemos aí um pequeno intempéries com o meu celular, já a segunda vez, ou terceira que trava em live, eu vou descobrir se é o meu celular ou se é o próprio Facebook, se não eu vou até estudar uma opção de fazer, usar um outro, ou Instagram, ou próprio YouTube para a gente fazer nossas lives sem esse problema aí, tá bom pessoal? Bom, ficou alguns comentários na live anterior, e eu vou olhar lá depois com calma, referente aos sorteios que eu estava fazendo, eu vi até que o Alex Zed tinha respondido sobre o arquivo X, tá Alex? Então tá garantido aí a sua peça, o seu brinde, eu vou encaminhar para você, então você vai ter dois brindes, um para você ter acertado o porquê que é o dia da toalha, referência ao guia do Mochileiro das Galáxias, e também que você acertou o nome dos dois personagens do arquivo X, que era o agente Mulder e a... Ai meu Deus, deixa eu ver aqui, Fox Mulder, Fox Mulder, coisa assim, ele acertou, tá bom pessoal? Eu já estou para finalizar a live, só vou colocar algumas coisas mais aqui que eu ia complementar na live, tá? Até peço desculpas que eu comecei a contar a história da Carla, me empolguei, que é uma história que eu acho muito engraçado, tá? deixa eu só ver aqui, o que que teve mais de comentários, tá? Para não fazer injustiças, tá bom? Então deixa eu ver aqui quais comentários mais tiveram Pessoal, eu já estou para finalizar a live, só vou colocar algumas coisas mais aqui que eu ia complementar na live Pronto, fica quieto Deixa eu... Ah, não é essa que eu quero, eu estou na live da minha live, ô Jesus amado, é anterior Eu consegui entrar na live da live Bom, é esse aqui, deixa eu ver os últimos comentários Ah, saí de novo Bom, amanhã tem a live na Super Anos 80, 19 horas, Super Papo com Portuga É a live de homenagem ao aniversário dele, tá bom? A Denise, que mandou um tacaliparro aí, Dê, obrigado Beijão, Dê, certo? É... M. John Félix, meu nego, obrigado, cara Tu mora no meu coração, meu velho Eu preciso fazer uma live contigo Para você mostrar uma parte da sua coleção do Batman Para eu mostrar parte da minha coleção Para a gente reprisar aquele vídeo que nós fizemos no Atoy Show O dia do Batman em 2018, agosto de 2018 Não me lembro o dia exatamente Foi fantástico, foi quando eu conheci essa... Mano, todo mundo tem que conhecer o cara mais proparoxítona do mundo Que é o meu querido, estimado John Félix Cara, uma figuraça A Carla falou Eduardo, eu só tenho 1,77m de altura 2m é por sua conta Ah, Carla, nem... Tá, tá, beleza 1,77m Tá bom Você esqueceu o coturno, né? Com o coturno você ficava com 2 metros Né? É... Baxinho tomou um saco... Ai, a Denise pegou essa parte da história É, o nosso tomou um saco de lindo, viu, D? Foi lindo, fantástico É... Formou o barraco, D? Foi Eu dou risada, D Porque a história foi engraçada A história... Só essa parte da Carla com o carinha afogado, né, D? Mas foi uma história triste, poxa As meninas, que nem eu falei, choraram Os caras conseguiram acabar E foi um motivo besta, D Eu vi o motivo Não foi porque Ah, um paquerou a namorada da outra Ai, passou a mão na mãe Não foi, D Foi simplesmente que o pessoal aqui de Carapicuíba Da Coab Estavam incomodados com a presença de ditos playboys Que eram convidados de alguma das formandas, entendeu? O motivo foi esse Os playboys estavam... É, que fossem playboys Eles estavam lá no cantinho deles Estavam na deles Dançavam, bebiam Na deles Mas aí o pessoal aqui de Carapicuíba, né, o pessoal da Coab Deram um jeito de arrumar confusão E aí, obviamente, os moleques lá Não deixaram por menos E aí saiu uma baita porradaria Pra tudo que é lado Um fato muito triste Eu fico muito triste quando eu vou numa festa Eu vou num baile E ver esse tipo de situação, né? Por isso que um dos motivos que eu amo Ir numa danceteria, gente Que eu vou Aproveitando e falando de retrô De pop Até de nerd Chamado Autoban Ou Anos80.com.br É só procurar aí no No YouTube Na internet Né? Fica ali na Deputado Alguma coisa Ali em Pinheiros Agora deve estar fechado Obviamente por causa da pandemia Tudo Mas é uma anastria maravilhosa Eu vou lá há mais de 15 anos Eu nunca vi uma briga Eu nunca vi um empurra e empurra Eu nunca vi uma confusãozinha assim Inha, inha, inha sequer Tá certo? Tá tudo pessoal aí Numa faixa de idade acima dos 35 anos Mas tem jovens também Mas se não ver uma confusão Tá? Então fica aí a dica Anos80.com.br 80 é numeral Depois eu coloco aqui nos comentários também Tá bom pessoal? Deixa eu ver Ah, a Carlinha pediu pra eu contar a história Eu já fui contando Já que eu conheço a Carlinha Eu sei que ela não ia Não ia clicar de eu contar Não derrubei ninguém Só Penny Lanz O Leandro Marreiro O ator Mr. T É Laura Sturow Obrigado Lele Vai ganhar mais um gibi Além de Souto Parque Eu vou mandar um gibi pra você Valeu Lele Mandou aqui O ator chamado Mr. T É o Laura Sturow Acho que é essa a pronúncia aqui Sturow com certeza é francês E no esquadrão classe A Ele tinha um papel chamado de BA O apelido dele no esquadrão classe A Era BA Tá bom? Então pô Era muito lógico Era o BA O Murdoch O cara de pau O... E o Murdoch O general Murdoch Eram quatros Quatros não Quatro Que representavam o esquadrão classe A Ou em inglês Team A Né? Team A Deixa eu ver aqui O coronel Gilly Do Street Fighter Realmente eu vou mostrar daqui a pouco aqui O Gilly Que eu tenho do Street Fighter Que eu ia mostrar a hora que a live caiu Né? O Alex também já falou assim Você já viu a animação do Batman Ninja? Cara Já Alex Já vi É fantástica Fantástico Eu comprei a animação Eu tenho aqui na minha DVD Teca O Batman Ninja Tá? É fantástico Eu tenho um sonho Ainda não comprei O action figure do Batman Ninja Tem Eu vou comprar ainda Uma hora que eu estiver mais sossegado Eu vou Vou comprar Quem quiser me dar de presente de aniversário Fica a dica Tá? Um action figure que eu não tenho Que é o Batman Ninja Tá certo? Bom O que mais aqui? Filmes nerds Aventureiros do bairro proibido Puta Jane Você mandou uma baita dica Esse é um dos melhores filmes O ator Agora eu não me lembro Puta É um cara muito famoso Não é o Patrick Swayze Não É o outro É um cara que parece o Patrick Swayze Mas eu não me lembro Jane Você arrebentou a pau É um dos filmes mais icônicos Mais icônicos Dos anos 80 Aventureiro do bairro proibido Eu não tenho certeza Eu acho que não é o Patrick Swayze É um outro ator Eu não me lembro o nome dele Agora é um cara Puta Eu vou até pegar aqui o nome dele É Porque esse filme é muito top Aventureiros do bairro proibido Tem uma continuação que não é muito boa Mas o primeiro Deixa eu ver aqui o nome O nome do ator Eu odeio ficar na dúvida Aventureiros do bairro proibido Aventureiros do bairro proibido Direção É o Kurt Hussle Aqui ó O Kurt Hussle Kurt Hussle É o nome do ator principal Do Aventureiros Vou colocar aqui ó Kurt Hussle Ele que fez dois filmes também Nos anos 80 Muito bons Que um é Fuga de Nova York É um filme muito pop Né? E o outro é Fuga de Los Angeles Tá? São dois filmes Que ele fazia o papel do O Marcos O Marcos Aurojo Gomes Meu primo acho que deve lembrar Ele fazia o papel do Cobra Plinski Era o nome dele Cobra Plinski Cara Era muito top Ele usava um Um tapa-olho No filme E tipo A cidade de Nova York Virou uma prisão Os caras fecharam a ilha De Manhattan Que é onde fica A cidade de Nova York Né? E criaram uma mega prisão E ele tinha uma missão Que era entrar lá e sair Só que pô Acontece umas coisas Muito loucas no filme Foi um clássico Que inclusive O Esse filme O Fuga de Nova York É do James Cameron Que é o diretor Entre outros filmes Do Titanic E do Avatar Né? E depois ele fez a continuação Tava assistindo Esse mês agora Que é Fuga de Los Angeles Que é show de bola Tanto quanto Que é a continuação Né? De Fuga de Nova York Tá bom? É a mesma situação A cidade de Los Angeles Se tornou Também uma mega prisão Que era condenada A jogar lá dentro E ele tinha uma missão De lá dentro Fazer uma coisa E sair Tá bom? Eu não vou contar Porque eu odeio De dar spoilers Mas fica Três dicas de filmes Maravilhosos É o que a Jane falou Que é o Aventureiros Do Bairro Proibido Todos com o Kurt Russell Depois O Fuga de Nova York Que acho que é do Em 81 Em 84 E depois que é 87 Em 88 Saiu Fuga de Los Angeles Obrigado Jani Obrigado pela dica Obrigado por lembrar Tá bom? Bom Por enquanto Madeira de madeira MDF Hoje em até 3 pagamentos 50 reais No cartão de crédito Tá bom E ela tem desse tamanho Também Saiu 300 reais Tinha um Batman Desse tamanho Mas eu vendi Porque era parte do estoque Não era da minha coleção Me arrependo até hoje Tá? Porque depois não consegui Achar outro igual Mas tá aqui ó General Guili E nós não temos apenas General Guili Tem General Guili Tem Hulk Tem todos Do Liga da Justiça Tem todos Dos Vingadores Guardiões da Galáxia Turma dos Chaves Pô Tem vários Vários Uma infinidade São mais de 200 personagens Óbvio que nós não temos Os 200 Mas trabalhamos por encomenda Tá? Pode encomendar A sua peça Nós fazemos também Por encomenda Tá bom pessoal? No mercado Tem essas peças Mas raramente Vocês vão achar Ela pintada E não é apenas pintada Pessoal A câmera do notebook Não é muito boa Mas ó É pintada com uma baita Qualidade É show de bola Também tá à venda No nosso site Dá um bocado geek Mas pode me chamar No message Também no WhatsApp Tem no nosso Instagram Enfim Certo pessoal? Bom A última Duas coisas aqui Faltou eu comentar São duas coisas também Muito rápidas Que primeiro é o que? Eventos geek Pessoal A galera tá se organizando Fazendo vários eventos geek Online Porque é o que nós podemos Hoje inclusive Teve uma super live Da Omelete Gostei Eu tava assistindo Foram seis horas de live Eu não peguei Depois eu assisti o restante Tava muito legal Tinha muita gente Desde o Tiago Leifert O Felipe Castanhari O pessoal da Omelete Enfim Que eu quero agradecer Mais uma vez Que ano passado O pessoal da Omelete Me deu três ingressos Pra eu poder ir Na Comic Con Experience Poxa Eu não tinha conseguido Ingressos Pra primeiro ano Se esgotou A CCXP Eu vou Desde a primeira Eu faltei só uma De cinco Que teve Foi em quatro E o ano passado Foi a primeira vez Que os ingressos Se esgotaram Então pessoal Ainda não temos A confirmação Se a CCXP Física mesmo Vai acontecer Ainda tá uma incógnita Alguns grandes eventos Já foram cancelados Ouvir um papo Com a BGS Parece que já não vai rolar Anime Friends Que seria agora em julho Já foi cancelada A Ressaca Friends Que é da mesma empresa Não temos certeza Se vai acontecer em dezembro E até agora Não estou sabendo nada Da CCXP Porém pessoal Tá rolando Vários eventos geeks Um tá acontecendo em Santos O pessoal do Bazar Geek Lá de Santos Tá organizando Eu sempre coloco aqui Nas minhas mídias sociais Dá um bocado do Geek E eu fui convidado hoje Pelo nosso grande amigo O Ed Caos Da Anime Moments Também o César Também se não me engano Me chamou também Pessoal obrigado Fiquei muito feliz Nós teremos um evento agora Deixa eu só abrir aqui Eu vou colocar aqui Nos comentários Deixa eu colocar aqui O folder Deixa eu ver se eu acho O folder aqui Deixa eu ver Ah eu não consigo Pôr nos comentários Eu Mas eu vou Depois postar aqui Tá bom O que que é o evento Deixa eu só pegar aqui Oi pessoal Só mais um minutinho Que eu tô pegando aqui O nome do evento Ah meu Deus Tá no meu WhatsApp Opa Então não deixa eu sair da live aqui não Senão vai cair de novo A minha live Deixa eu só abrir pessoal Vai ser agora No comecinho de junho Tá Deixa eu só pegar aqui Com o Ed Caos Aqui pessoal Chama Bazar Geek Tá aqui ó Puts vai tá ao contrário Pra vocês aí Eu acho né Mas eu vou postar No meu Instagram Aqui ó Bazar Geek Virtual Dia 13 e 14 de junho Tá certo 13 e 14 de junho Depois eu vou botar no meu Instagram No Instagram dá um bocado geek Vou colocar aqui nos comentários Tá bom Ó o Douglas Madsen Meu irmão Eu falei de você na parte 1 Da live meu amigo Eu tava tentando lembrar seu nome Perdão velho Que eu falei que foi você Que me deu a dica Do Do Zack Snyder Cut Né Que vai rolar aí Você que me marcou no post E me avisou Eu acabei fazendo a live Da última sexta-feira Obrigadão Diego Só por causa disso Ó o tio Du Vai te mandar um brinde aqui ó Um gibi De brinde Me dá o seu endereço Dá os personagens favoritos Seu de seu filho Que eu vou mandar dois brindes Um pra cada um de vocês Tá bom Eu fiz alguns sorteios Na live anterior Estou fazendo agora Mas Douglas Você e o Thiagão Cara Vocês merecem Tá bom Obrigadão Então pessoal Dia 13, 14 de junho Sábado e domingo Vai rolar O Bazar Geek Virtual O que é o Bazar Geek Virtual Pessoal É um evento Que terão várias coisas Então vai ter concurso Vai ter cosplay Vai ter artistas Fazendo desenhos Que a gente chama De os Artistas alien Né Nos eventos Ou ilha Dos artistas Terão várias lives Terão quadrinhos Terão até Made Café Que são aquelas meninas Que curtem anime Que fazem um Made Café Que é top demais Entendeu Tem aqui Um QR Code Que você pode acessar Mas pela imagem da live Não vai dar Então eu vou botar Aqui nos comentários Tá bom Pessoal E quem quiser saber mais É no facebook.com Barra Bazar Geek Ok Facebook.com Barra Bazar Geek Organização do Ed Carlos Tem mais um amigo meu Que chamou aqui também E eu fui gentilmente Convidado Pelo Ed Carlos Para fazer duas lives Uma no sábado E uma no domingo Depois nós vamos anunciar Quais serão os termos Da live Então eu e o Eduardo Falco Além de estar cobrindo Como eu sempre faço Com todos os eventos geeks Não apenas de amigos Parceiros como o Ed Como a Denise Mas muito outro Pessoal da TV Ultra O Anderson Que tá aí Enfim Né E novamente Falar em evento geek Agradecer a Fernanda A Carla O Carlão Que já me ajudou Em evento geek A própria Fátima A Renata O Didio O João O meu irmão Tiago Que sempre me ajudaram muito Em eventos Meus sobrinhos Meu Tô chorando Saudando meus sobrinhos Também Enfim Tá bom pessoal Então as duas dicas De evento O principal É esse daqui Tá Então novamente Dia 13 e 14 de junho Tá bom Tá aqui ó Certo 13 e 14 de junho O Bazar Geek Que virtual Concurso Cosplay Artistas Lives Quadrinhos Meio de café Tá bom Só procurar no Facebook Facebook Barra Bazar Geek 13 e 14 de junho Reserve essa data O evento será o dia inteiro Com vários conteúdos Com vários conteúdos E novamente É live Mas se perder Fica gravado Você pode assistir A hora que quiser Pode assistir aos poucos E eu Eduardo Gentilmente Estarei contribuindo Com duas lives Duas lives E lá também Obviamente Mais importante Terão expositores Como eu Novamente Aqui mostrando Para as meninas Surtarem A Mulher Maravilha O Action Figure Eu vou estar vendendo Lá também Como expositor Pela 1 por causa Do Geek Tá aqui Esse Action Figure Maravilhoso Olha a carinha Da Gal Gadot Aqui Gal Gadot I need to declare something I love you Do you wanna get married me? Ela é linda galera Ela é maravilhosa Gal Gadot Eu sou apaixonado Por ela Tá bom pessoal Então é isso aí E a última dica Também que eu ia fazer Comprometir Pessoal Que é fazer A dica Sobre colecionismo Tá Opa Prontinho Arrumei a Gal Gadot Aqui Bom pessoal A dica é muito simples Muito, muito simples Que eu vou dar agora Eu conheci O Marcio Escoteiro Que é considerado Nacionalmente Mundialmente O maior colecionador De Batman do Brasil Eu fiz um vídeo Com ele Depois coloco o link Aqui também Para vocês É maravilhoso Maravilhoso Eu encontrei ele Sem querer Na Comic Con Do ano passado De 2019 Eu não marquei Não combinei Eu imaginei Que ele poderia estar lá Porque era Homenagem aos 80 anos Do Batman Comemorado em 2019 Como agora em 2020 É comemorado Os 80 anos Do Batman No Brasil No Brasil Porque o Batman Foi lançado em 25 Em 27 de maio De 39 Tá Na revista Tá aqui Ali ó Detective Comics Número 27 Perdão Tá Em 40 Ele foi lançado Aqui no Brasil Certo Então o ano passado 80 anos do Batman Esse ano 80 anos Do Batman No Brasil 80 anos do Robin 80 anos do Coringa Também Tá Porque ambos foram lançados Em 1940 Tanto o Robin O garoto famoso Garoto prodígio Também como o Coringa Que é o mais incônico Dos inimigos do Batman Tá certo E ele lá Ele me deu uma dica Assim galera Fantástica né Eu comentando Sobre a coleção dele E tal Assista um vídeo É fantástico o vídeo E uma coisa que até hoje Eu me lembro Eu falei Edu Não seja um acumulador Seja um colecionador E seja um Meu Deus Eu sempre esqueci Esse nome que ele falou É Quando você é um Curador da coleção Curador Curador Tá O que que é um curador Por exemplo Aqui em São Paulo Teve a exposição do Batman No passado Que foi de setembro Até fevereiro Agora 2020 O organizador É o Ivan Costa Que é outro grande E famoso colecionador Do Batman E também É um dos organizadores Da CCXP O Ivan Costa Ele era o curador Da coleção O que que é o curador É aquele cara Que vai ter o cuidado Com as peças Com segurança das peças Cuidar da exposição O layout O display Que você põe em cada peça Como eu tenho as minhas Aqui atrás E principalmente A manutenção das peças É limpar É cuidar É Então por exemplo Aqui na minha estante Cadê? Tava aqui agora Não vou achar Na minha estante Aqui Que tá ali Eu sempre deixo Um pincelzinho Já fica ali direto Então toda vez Agora que eu tô ficando em pé Por causa da prótese E tal Então eu vou até pegar O pessoal tá adorando Me ver em pé Tô usando um pouco A cadeira ainda Só pra Curtas distâncias Mas eu vou levantar aqui Pra quem Quem quer viver em pé Com a prótese Né? Opa Cadê o pincel? Onde eu deixei? Aqui Opa Aqui Achei Então pessoal O que que é ser curador Né? No caso Curador da sua exposição Da sua coleção Perdão Pessoal Isso aqui ó Pega a pecinha Da Mulher Maravilha Compra pincel Eu tenho de vários tamanhos Pra cada peça Se a peça é menor É um pincel menor Se é uma peça maior Igual a luminária Que eu mostrei aqui Do Dragon Ball É maior Enfim Cara Com muito cuidado Ó Dá uma limpadinha Uma vez No mínimo Depende Que no meu apartamento A janela fica aberta Há muito tempo Eu moro no terra Em frente ao estacionamento Então pega muito pó Então pelo menos Uma vez a cada 15 dias Eu tô procurando limpar As peças principais As menores Uma vez por mês Eu procuro limpar Ó Pega aqui galera Ó Limpa Tira o pó Certo Acaba tirando um pouquinho De umidade também Que pode estragar A sua peça Galera Não custa nada Ó Os meus gibis Que estão aqui ó Na minha gibiteca Aqui ó Acho que dá pra ver Ó Tem um plástico Envolto Tá certo Esse aqui mesmo Ó Um grande cliente meu E amigo Fernando Compantros Pra mim dos Estados Unidos Tá certo Então Todas estão envelopadas Com todo carinho Eu quero ler Eu abro Tiro do saquinho Um plástico Guardo novamente Tá certo Pessoal Isso que é ser curadora Você cuidar Da sua coleção Então quando o Márcio Falou de não ser acumulador Que eu já vi gente Assim também Tá Que é aquele pessoal Que só compra E vai jogando No canto Vou dar um exemplo Tá Não vou Tô falando mal dele Mas eu já vi ele fazer isso Sabe o Robson Bailarino Inclusive ele teve No Super Papo com o Portugá Semana passada Na terça-feira passada O Robson Bailarino Ele faz coleção De action figures Agora eu não lembro Quais são os action figures Que ele faz coleção Tá Mas eu vi vários Na casa dele E a repórter uma hora Entrou No quarto Onde ele guarda O Zé Aqui não tá toda A minha coleção Tem coisa que tá No meu quarto De bagunça aqui Porque não cabe Mas tá numa estante Arrumadinho Separado O que que é gibi O que que é livro O que que é carrinho O que que é Porque não cabe tudo Aqui na minha sala E ele não Quando ele mostrou Os action figures Ele tava tudo Num monte Ele comprava E colocava lá Comprava e colocava lá E isso não é uma coisa legal Porque óbvio Isso que fica de embaixo A massa Estraga E tal E esse você acaba Sendo um acumulador Que é aquela pessoa Que compra as coisas Na compulsividade Entendeu E não cuida Porque nem eu tenho Várias coisas Eu ainda não fiz Um inventário De todas as minhas peças Né Eu estimo que eu devo Ter em torno De duas mil peças O Márcio Escoteiro Pra vocês terem noção Ele tem Sete mil e quinhentas Peças Do Batman Ele é considerado O maior colecionador De Batman do Brasil E o maior colecionador De Batman do mundo Eu não lembro agora O nome dele O Márcio Escoteiro Conheceu ele Ele tem Quinze mil peças Do Batman Quinze mil peças Um dia eu chego lá Né Um dia eu chego lá É Deixa eu ver o que mais Pessoal Então é esse cuidado Tá muito Que nem aqui Meus gibis Por exemplo Eu tenho eles aqui Ó Nossas cestinhas Aqui do lado Que eu guardo todos eles Eu não deixo ninguém Ficar colocando coisa em cima Pra não amassar Os mais raros eu guardo Tá guardado Não deixo nem exposto aqui Enfim Tá bom pessoal Então isso é uma forma assim É legal fazer o colecionismo Não apenas de coisas geek Coisas nerd Coisas de gamer Mas de qualquer coisa Tá bom E fica aí a minha dica De sempre cuidar Da sua coleção Que nem os gibis São separados por histórias São separados por número Os livros São tudo por ordem Enfim Né As pessoas que já tiveram O prazer de vir na minha casa Porque por exemplo Já aconteceu Duas tragédias Com coleção minha Duas Uma que infelizmente Alguém frutou da minha casa Uma peça minha Que eu gostava muito Tá Uma peça da Légua Era mais ou menos Desse tamanho Que uma ex-namorada minha Me deu Claro Além do carinho Que eu tenho Da minha ex-namorada Que não tem problema nenhum Chamava Rosana Tal Mas porque foi comprado Num passeio E é uma peça Que não se acha fácil E independente Se tivesse sido comprado Na feira Eu acho muita sacanagem Uma pessoa vir na sua casa Desfrutar Da sua confiança E infelizmente Furtar uma peça sua Infelizmente Que eu saiba Isso aconteceu só uma vez E a minha empregada doméstica Uma vez limpando Uma peça do Batman Ela Inclusive Essa peça aqui Dessa caixa Cadê a mão? Aqui Essa caixa preta Estão vendo? É uma peça Caríssima Caríssima Eu vou até Deixa eu ver Eu vou até Pegá-la Para mostrar Para vocês Essa peça Essa peça aqui Pessoal Essa peça Quando eu comprei ela Eu paguei Quase 500 reais Nessa peça É uma peça É uma peça Que é vendida Na Piticas É da Iron Studios Que é um dos estudos Mais É o maior Estúdio Mais importante Do Brasil Um dos mais Importantes do mundo É uma peça Do Batman De 1989 Comemorativa Do filme Eu paguei Em torno de 450 reais Ou 500 reais Quase nessa peça De muita estimativa Mas como toda peça Geek Galera Você tem que ter cuidado Por causa disso Todas elas Todos os Action figures Acontece isso aqui A base Raramente é fixa Solta Tá vendo? Então o dia que você For na casa De um colecionador Ou até numa loja Geek Como eu tenho O pessoal da Super Anos 80 Tem O pessoal Da Mundo Piau Geek Quero mandar um beijo Amo vocês também Eles tem Pessoal Nunca encoste Numa peça Geek Por causa disso Sem autorização Do dono Porque essa peça Ela solta A cabeça solta A capa solta A cintura solta Ela acabou caindo Ela quebrou É quase que imperceptível Quebrou o símbolo Aqui ó Inclusive a parte do símbolo Nunca mais achei Não ficou igual Quebrou a perna E quebrou o braço E uma coisa Eu nunca pedi Pra minhas Empregadas domésticas O diarista Limpar as minhas peças Pelo contrário Eu sempre falava Deixa que eu Limpo as peças Só que essa peça Tava na estante Eu não sei se ela Balançou a estante Pra limpar a TV Ou ela Ela disse que ela Foi pegar a peça Pra querer limpar A estante Só que pela base A peça se soltou Ou vice-versa E ó A peça soltou Cai no chão Quebrou Eu fiquei bravo Pra dedéu Mas tudo bem Tendo acidentes Acontece Cobrei sim Pode me criticar Mas cobrei Pelo simples motivo Pessoal Se coloque no meu lugar Você vai lá Que nessa peça Hoje O valor dela É 10% É óbvio Que eu não vou vender A peça Mas se eu vender Se pagarem 50, 100 reais É muito na peça Mas eu não me importo Com o valor O que eu fiquei chateado É assim Eu avisei Mais de 3 vezes A mesma pessoa Não encoste Jamais nas peças Deixa que eu limpo Limpa a casa O chão Enfim E a pessoa quebrou Só que é uma peça Cara, sim Mas e também Se fosse uma peça De 2 mil reais Ou que seja 50 reais O pessoal É meu Eu comprei Com meu trabalho Com meu esforço Então eu acho justo É que nem você pegar O seu carro E empresta pra alguém Que eu já vi Essa situação E a pessoa assaltada Uma ex-noiva Do meu progenitor Aconteceu isso Ela pegou um Na época que o Tempra Era um carro Né Ainda é um carro Mas era um carro top Lançamento E valia 7 mil reais Na época Isso aí é 98 97 E ela pegou Pra ir na casa dela Buscar uma coisa Ela foi assaltada Levaram o carro E quando ela voltou Pra casa da amiga dela Ela falou Amiga, você não sabe o que aconteceu Assaltaram Levaram o seu carro O carro era tão novo Galera Que não tinha nem placa Deixa eu colocar A minha peça do Batman Aqui Que eu tenho até medo De ficar com ela na mão Opa Né A da Mulher Maravilha Também solta Viu pessoal Ó Porque a gente fala De ter cuidado Acabei de falar Solta Tá vendo A espada caiu Tá vendo Ó Espadinha caiu Né Por isso a gente tem que falar Cuidado Ó Então Também já gerou Muita polêmica De criança Vim Na minha casa Nunca deu muita polêmica Porque eu já deixo Uns velhinhos Pra criançada brincar De crianças Vim em casa Querer brincar com a peça Ou não deixar Porque gente Novamente Isso aqui não é brinquedo Isso aqui é colecionismo Tá Inclusive teve um país Uma polêmica Não sei se foi no Brasil E onde que foi Todo colecionador Que eu conheço Ele já tem Os brinquedinhos Que ele deixa A criança brincar Porque eu já fui criança É foda Se chegar na casa Que nem a minha Então eu tenho Os brinquedinhos Que eu deixo Os meus sobrinhos Brincar A molecadinha Brincar Ponto Só que eu tenho Os que não pode Como esse Batman Uma própria mulher Maravilha E você tem que respeitar Gente É que nem a mulher Que gasta 5 mil reais Num sapato Eu acho uma puta De uma besteira Mas eu respeito Mulher 30 mil Numa bolsa Da Chanel E já cansei de ver Mulher que gasta 20, 30 pão Ainda acaba comprando Uma réplica falsa Né E paga Aliás Tem mulher Que compra Na 25 de março Bolsas réplicas Que elas sabem Que é réplica E paga 800 reais Mil reais Mil e 500 reais O gosto de cada um O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Você não paga Meus boletos Né Então pessoal Aprenda a respeitar O colecionador Independente do que for Tá bom E é isso Então cuide da sua coleção Não seja um acumulador Seja um colecionador Dê valor Dê cuidado Quando criança Chega na sua casa Já avisa pro pai Pra mãe Ó Eu tenho uns aqui Que pode brincar Esse aqui não pode Aprenda a falar não Porque as vezes Que eu não falei não Acabou riscando Peças minhas Né Fiquei com o coração mole Hoje não deixo mais Certo Então eu já tenho As que pode As que não pode E quem for colecionador Principalmente de brinquedos De action figures Né Bonequinhos Como alguns chamam É Aprendam Quem não faz isso Como eu faço Compra Uns baratinhos Na feira Em loja Uns bem baratinhos Ou que você já até tem Porque eu também tenho Peça baratinha aqui De um real Mas deixa ali Numa caixinha guardada Pra quando chegar a criança Que você dá A criança esquece Das peças mais caras Das peças Mais delicadas O que a criança quer Gente É brincar Tá bom Então há colecionadores De brinquedos De action figures Como vocês queiram chamar Tá bom Respeitem E lembrem-se De criança Não Também tem noção Então deixem Umas peças separadas Pra que elas possam brincar E quem não é colecionador Igual essa mulher Que fez um baita Textão babaca No facebook Respeita Duvido Eu boto fé Que ela é daquelas Meia que gasta Quatro, cinco mil Num sapato Entendeu Acho um absurdo Eu gastar mil reais Dois mil Quinhentos Cem reais Oitenta reais Numa peça Mas gasta Oito mil reais Numa bolsa da Chanel Tá bom Então é assim Que a gente convive Em paz Obrigado Lembrando que ainda Tá rolando Os sorteios Dos brindes De quem Compartilhar Marcar três amigos Com a hashtag Dia Orgulho Nerd Um bocado Geek Ainda tá valendo Tá bom Até sexta-feira Eu faço os outros Sorteios de itens Como o livro Do Star Wars E também Esse pôster Maravilhoso Do Star Wars Tá bom E até sexta-feira Também eu posto Os que já ganharam Os brindes Antecipados A Fernandinha Acho que a Carla Ganhou O Alex Zed Ganhou E também O nosso grande amigo Alex Zed E teve mais gente Aqui que ganhou Tá bom O Leandro Também Marreiro Eu falei que eu ia dar Um GB pra ele Obrigado Pessoal Até a próxima live Dá um bocado Geek Que deve ocorrer Na sexta-feira Tá bom Valeu Eduardo Falco Encerrando por aqui Obrigado pela paciência Pelo carinho Dá os últimos abraços As últimas pessoas Que entrou aqui O Douglas Metz O Vander Pinheiro Um abraço Meu nego Fernanda Martarenco Já tava Voltou O Bene Freire Da melhor cantina Italiana Jussiane Um beijo Minha nega Se cuida Pra sua irmã Também Pra seus filhotes Douglas Metz Wendel Winchester Colocou um comentário Aqui Parará Coitada Da empregada Deve ser levada Um susto Batman quebrado Mas entenda O seu lado Wendel Cara Levou Com certeza E novamente Cara Eu só cobrei dela Porque eu avisei Três vezes Três Três Ela trabalha Mais de um ano Comigo E se eu não tivesse avisado Eu até ficava quieto Mas eu avisei Entendeu Wendel Cara E só uma coisa Que eu fiquei chateado Com ela Não vou mencionar O nome dela aqui Que foi o que Eu tava fora Eu não tava em casa Eu tava trabalhando Ela deveria ter me ligado E me avisado Ela não fez isso E quando eu cheguei em casa Eu levei um susto Primeiro Porque como essa peça Fica do lado da TV É automático Você liga a TV E você vê a peça E a hora que eu liguei a TV Eu não vi a peça Qual foi o primeiro A primeira coisa que eu pensei Wendel Roubaram a minha peça Na hora Inclusive Wendel Eu cheguei a ter medo Que tivesse alguém Dentro da minha casa Tá certo? Então o que que eu fiz? Eu corri no quarto Olhei se tinha alguém Olhei na banheira Olhei no quarto de bagunça Cara Eu fiquei apavorado Cheguei a imaginar Que tinha alguém Dentro da minha casa Pronto Aí não tinha Eu não vi a peça Quebrada de imediato Aí fui pra segunda hipótese Alguém furtou a minha peça Aí eu fiquei mais puto Falei Mano Como que alguém furta Porque já furtaram Uma peça minha Eu fiquei puto Mas enfim Mas assim Como que furtaram Uma peça desse tamanho? Enfim Aí eu fiquei puto pra caramba Aí só depois Que eu cheguei na minha mesa Aqui Wendel Que é puto é Cara É cheio de bagunça A minha mesa Se você ver Até lá de trás Do meu notebook Que é um baita da bagunça A minha mesa Wendel É que eu vi a peça Despedaçada Em cima da mesa Aí eu Falei Mano Como assim? Entendeu? Aí eu vi a peça Toda despedaçada E tal Puta Cara Me deu uma tristeza Cara Até chorei Puta mano E aí Mas assim Eu ainda não sabia Que a gente tinha quebrado E aí Porque Não apenas A pessoa transita Na minha casa Tem outras pessoas Que transitam aqui E tal Pessoas que eu confio Absurdamente E aí Wendel Também aconteceu o seguinte Aí muito Acho que uma hora Depois Que ela me mandou Uma mensagem Ela já prevendo Que eu tinha chego Em casa Ela mandou Ai desculpa Quebrou Aí eu fui limpar A estante Aí eu fiquei Cara Aí eu fiquei Mais Não dispensei ela Ela continuou trabalhando Por mim Porque ela é uma pessoa De confiança Inclusive ela Tinha a chave Da minha casa Podia entrar aqui Horas Inclusive tinha vez Que eu estava viajando A trabalho Ela entrava aqui Eu confio nela Mas eu Novamente Cara Eu acho que se eu fosse Na casa dela E quebrasse de alguma coisa Eu me sentiria Na obrigação de pagar Assim como eu já fui Em loja Uma vez Minha filha derrubou Uma peça De 90 reais De uma loja Tive que pagar Caiu Amassou E era loja De coreano Que já Pessozinho Chato Pra dedéu E estava lá O aviso Quebrou Pagou Porque tinha Muita peça Delicada E eu paguei Eu nem esperei Os coreanos Falar Eu fui lá No caixa Falei Minha filha derrubou Isso aqui Quanto que custa Eu vou comprar 90 reais Tá bom Fui Paguei 90 reais O copinho térmico Paciência Então eu acho Isso Por isso que eu cobrei Tá pessoal Então Graças a Deus Eu até hoje Não recebi Nenhuma Nenhuma crítica De ninguém Nossa Edu Você cobrando Você tem dinheiro Coitada Se empregar Meu Desculpa Não tem Como eu estava Até contando A história Do Tempra E acabou Até ficando Pela metade Pra acabar A história Quando a Fabiana Que era noiva Do meu Progenitor Falou que o carro Tinha sido roubado A dona do carro Falou Tudo bem Falou Tá aqui a nota fiscal Você pode ir lá Na concessionária E comprar outra Igualzinho Mesma cor Tá aqui 7 mil reais Isso foi em 97 Quando o Tempra Era lançamento O carro Tempra Da Fiat E Ela olhou Nossa amiga Mas roubaram Ela falou Desculpa Você pegou meu carro Emprestado Pra ir na tua casa Tudo bem Eu emprestei o carro Mas é um bem meu Que tá em seu poder Tá certo Então desculpa Você tem que pagar Como que você vai fazer Desculpa Eu não sei Mas tá aqui a nota fiscal É só ir lá e falar Quero outro Igualzinho A este daqui E a moça Na época A Fabiana Teve que vender Um terreno Dela do pai Pra pagar o carro E foi justo Gente Foi justo Tá certo É igual eu Eu já levei minhas peças Pra exposição Exposição do Batman Não a que rolou Na Barra Funda Mas já me Aqui no meu prédio Em outros lugares Eu falei Gente Eu vou Só que você tem que Me dar um segurança Pra ficar full time Olhando as minhas peças Eu vou levar Mais uma pessoa E eu vou ficar no stand Como eu levei no Texano Também em outubro do ano passado Tá certo Eu levei várias peças Mais lindas Maiores eu levei Tá certo E eu falei Ó Vocês tem que garantir A segurança Pra minhas peças É o mínimo Assim como o Márcio Escoteiro Quando cedeu as peças Dele também Pra exposição do Batman Tá bom Obrigado O Douglas Mads falou Esse é o melhor Batman Pra mim Adorei essa peça Cara Pra mim também Douglas Vou até mostrar de novo Aqui Douglas Ó Caiu de novo A espada da mulher maravilha Tá aí Douglas Ó Batman do Michael Keaton Um filme que é do Tim Burton Que na boa galera É o filme que a reabriu Todos os filmes de super herói Que nós temos hoje Tá Eu já vi em alguns debates Geeks Algumas lives E vi Ah não Foi o Homem de Ferro 2008 O cacete meu amigo Não foi o Homem de Ferro O cara que reabriu o cinema Pra super heróis Que tava muito restrito Depois dos anos 80 Os anos 70 Foi esse cara aqui ó Foi o filme do Tim Burton Que tinha o Michael Keaton Na época eu não gostei Do Michael Keaton no papel Mas tudo bem É E esse Batman E pra mim cara É um dos melhores uniformes Do Batman Ó Ô Daniel Douglas Perdão Bem aqui tá quebrado Tá vendo ó E outra coisa Que eu fiquei bravo Com a minha doméstica Que ela varreu o lugar E ficou faltando Um pedacinho aqui do símbolo Ó Não sei se dá pra você ver aqui ó Tá vendo ó Foi o único pedacinho Que eu não achei Pra eu colar E puta Aí eu fiquei mais chateado ainda Porque ainda falei pra ela Porra Se você tivesse deixado no chão Porque se ela me ligasse Eu ia falar Meu deixa no chão Do jeito que tá Porque eu sei que peças Como essa Quando quebram Geralmente voam a pedaço Pra tudo que ela vai Igual copo de vidro E eu ia falar pra ela Meu não mexe Deixa do jeito que tá Não varre Pelo amor de Deus E ela acabou Diz ela que não varreu Enfim Mas enfim Ela acontece Paciência Né Ela me pagou Eu fui descontando Das diárias dela Parcelei em trocentas vezes Ela pagava pra mim Parcelei antes 50 reais Né E eu pagava Ela descontava E eu vou comprar Depois uma nova O dinheiro tá guardadinho Depois eu vou comprar Uma nova Tá E pra galera Do mimimi Que fala assim Ai que absurdo O cara fica pedindo Doação da prótese Fez campanha Doação da prótese E tal E põe Compre as coisas Galera Saibam separar as coisas Tá bom Eu tenho uma Escritório de contabilidade Que é que sustenta A minha vida Minhas coisas O meu colecionismo Hoje é sustentado Por tudo que eu vendo Dá um bocado geek Tá certo E parte do que eu vendo Dá um bocado geek Metade vai pra pagar Minha prótese Que quem sabe Custou 32 mil reais Já tô com ela Já paguei a metade 16 mil Preciso pagar outra Metade de 16 E eu pedi só uma doação Por sugestão de amigos Porque golpistas Compraram a minha caminhonete Que valia 62 mil reais E eu perdi a minha caminhonete Certo Então por causa disso Eu fiz uma campanha Apoiado por amigos Da internet Que nós conseguimos Arrecadar Arrecadar os primeiros 16 mil reais Tá certo E falta metade agora Mas eu tô pagando Se alguém ainda quiser ajudar Poxa É super bem-vindo Mas enfim Agora o dinheiro dessa peça Descontei da minha empregada Tá guardadinho No meu No meu cofre Lá na Falcon É porque eu não achei A peça mais Por isso que eu não comprei Mas a primeira oportunidade Eu vou comprar Porque cara É uma coisa que eu gosto Tenho muito carinho Essa vai ficar aqui Ou depois eu faço um sorteio E o dinheiro que eu arrecadar Eu dou pra alguma instituição Enfim Eu dou um jeito Tá bom É isso aí galera Obrigado mais uma vez Próxima sexta-feira Oito horas da noite Estarei aqui Com outros temas Quem quiser sugerir temas Serão todos bem-vindos Tá bom E todo mundo que ganhou Os brindes Eu vou daqui até sexta-feira Que é a data final Da divulgação Colocando todos os nomes E o Kiki ganhou Colocando as fotos E disparando Via Correios Eduardo Falco Lembre-se de compartilhar Que isso aí me ajuda bastante Ajuda na divulgação No bocado O Kiki Ajuda a divulgação De eu como Como Youtuber Liveiro O que vocês quiserem Aí Que é uma coisa que eu amo muito Tá perto dos seus amigos Porque eu moro sozinho E essa hora Eu me sinto muito Muito abraçado Muito Muito junto Com vocês Cara E é muito da hora Então obrigado Por cada um Que participa dessa live Tá bom Estão fazendo um Batmaníaco aqui Cara Igual meu primo Marcos Na live anterior Na parte 1 Quando eu comentei Do esquadrão Classear Meus olhos Até marejar Um arrepiei Por lembrar coisas gostosas E eu acho que é isso Que a vida vale a pena Tá bom Obrigado gente Até a próxima Sexta-feira A próxima live De Eduardo Falco Dá um bocado Geek Tá bom Valeu